Música Está começando mais um noturno E hoje trazendo para vocês o encontro dos músicos Célio Balona e Túlio Mourão, que sou eu Vamos mostrar um show que aconteceu no Festival Tudo é Jazz de Ouro Preto Em sua 15ª edição Mas acho importante destacar que ao fazê-lo O noturno se soma com muito orgulho ao festival de tributos e homenagens Na celebração que marca 80 anos de Célio Balona Com vocês Música 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 Noturno Música 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 O Noturno fica por aqui A gente se despede convidando você Para nossas próximas edições Visite nossa página no Facebook Deixe seu recado E confira também o nosso canal No Youtube Até lá Sou Minas Gerais 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.